O Açor é uma festa itinerante e a cada ano é eleito um município do litoral catarinense para sediar o evento. Em 2010, a localidade de Governador Celso Ramos foi novamente escolhida para receber a festa. Ganchos, como é carinhosamente chamado o município de Governador Celso Ramos, é uma cidade abençoada por águas piscosas. E são essas águas que ainda trazem o sustento para a maioria da população gancheira. Hoje, Governador Celso Ramos se destaca na pesca, no cultivo de ostras e mexilhões, na gastronomia e no turismo. Atrai, assim, turistas de todo o mundo, que vêm para conhecer suas belas praias de natureza preservada, sua rica herança cultural de base açoriana e a história desse povo feliz. O Açor, Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina, foi criado em 1994 por iniciativa do NER, Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, com o objetivo de valorizar e divulgar a cultura de base açoriana do litoral catarinense. Nesse ano, a abertura do evento coincidiu com a comemoração de 47 anos de emancipação política do município, agraciando a todos com a apresentação do hino oficial de Governador Celso Ramos. Jovem Freitas As maestras erras de final, ordenador, os céus urbano, mal de beleza. Teres belas áreas, o povo pita-leno, em ti, malvito, o coração da natureza. A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades locais, como prefeito, vereadores, secretários, coordenadores do evento, o coordenador-geral do Núcleo de Estudos Açorianos e representantes da UFSC. A 17ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 17ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 17ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 17ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. As 17ª edição das Açorianas chegaram nesse território em meados do século XVIII. Traziam na mala a sua cultura, coragem e disposição para recomeçar. E, sobretudo, muita saudade da terra que deixaram. A cada apresentação, a emoção tomava conta do público. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. A 18ª edição do Açor envolveu e emocionou a todos. No evento, foram realizadas também mais de 60 apresentações folclóricas, lembranças que remetiam a cada uma das nove ilhas do arquipélago dos Açores. Cada detalhe foi cuidadosamente pesquisado, resultado de intercâmbios entre o MEA e o governo autônomo dos Açores. É como não conseguir um barco que se banhou sem mulheres. É como não conseguir... Açores dos Açores A CIDADE NO BRASIL O grupo folclórico Rancho Açoriano, além das típicas danças açorianas, brindou o evento com a apresentação de danças folclóricas de Portugal Continental. A CIDADE NO BRASIL 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 As BATILHAS O BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GRUPO FOCOR Com o boi de babão e o pau de fita Dezembro é de início do antigo grupo O boi de babão e o pau de fita É triste andar a fernar Olaré É triste viver assim Olaré, sou cura, não diga essa ninguém Olaré, espinha, ó meu lindo Deus Mas mais triste é gostar Olaré De quem não gosta de mim Olaré, sou cura, não diga essa ninguém Olaré, espinha, ó meu lindo Deus E a bicheia Viva o Açô em governador Viva o Celso do Ramo Viva! 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 Viva o município de São Paulo também Viva! Viva! É a nossa terceiridade Viva! 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 Grupo de dança fotográfica da terceira idade Da Universidade Federal de Santa Catarina Viva! 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 Brincar, com medo e vinho pra que eu possa brincar Brincando também foi a pregui Foi assim que tudo começou Ferio Júlia Sagaz, escola municipal João Maldonça Sobrinho, criança cantando a nossa fé Escola municipal Miguel Pedro dos Santos, gastronomia de Maza Sobrinha Eu tava na peneira, eu tava peneira, eu tava de namor Eu tava na peneira, eu tava de namor Eu tava na peneira, eu tava de namor Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Olha só! Olha só! Vamos sempre, o idoso, vamos todos festejar! Vá com palmas, vá com palmas, deixou idoso passar! Deixa o idoso passar, deixa o idoso passar! Orfejo do Divino, Governador Sérgio Ramos. Obrigado ao Grupo Fotógrafo e todos os componentes do Grupo Fotógrafo dos Açores do Rio Grande do Sul e ao agradecimento especial ao rei e sempre se faz presente aí o nosso parceiro aqui, o Supremo Jardim do Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu estou contente, muito contente mesmo, da companhia e dessa festa soriana, que a gente acompanha ela, mas ela também acompanha a gente e nós estamos numa localidade muito querida, um pessoal muito bom, estamos vendendo muito bem, eu tenho certeza que vai ser uma das maiores festas açoriana que está sendo feita até hoje. O que podemos notar aqui em Governador Sérgio Ramos é a participação do público, se fez presente desde o primeiro momento da abertura da festa, depois da sequência das apresentações, sempre aplaudindo, participando, prestigiando. E isso faz com que nos estimule, porque com todo o trabalho que é feito pelo NEA, através da universidade, com todo o trabalho que é feito pelos membros do Conselho Liberativo, nada mais empolgante que ver a cidade respondendo a esse trabalho. Está de parabéns à cidade, porque não deixou um momento de vibrar com as apresentações, não deixou nenhum momento de estar presente, fazendo com que cada momento fosse uma coisa maravilhosa e muito bonita para a cidade. Certamente, com a participação da cidade, ficará marcado o açor, que deverá dar continuidade através de outras festas populares que acontecem no município, buscando essa questão étnica, buscando a questão da etnia de base açoriana. Obrigado. 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 O trabalho do Núcleo de Estudos Açorianos, que foi realizado com oficinas e cursos para capacitação dos professores da rede municipal de governador Celso Ramos, foi apresentado em 10 estandes aos visitantes da festa. Cada escola mostrou o conteúdo que pesquisou e trabalhou durante o ano, com o objetivo de preservar e valorizar a cultura soriana, esta que é muito presente no cotidiano do município. Além dos estandes das escolas locais, foram apresentados ao público mais 35 estandes culturais de outras cidades litorâneas, mostrando o referencial cultural de base açoriana. Cultivar essa valorização cultural certamente é o maior legado que a Festa do Açor pode transmitir a cada localidade por onde passa. No evento, foram realizadas também mais de 60 apresentações folclóricas. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Eu falo de mal para meu margenitão Dá três pancadinhas no meu coração Eu falo de mal para minha cor de aurora Não posso passar sem te vejo na hora É esse que está jogando comigo a sua vida É esse que está jogando comigo a sua vida Oh carinhosas minhas carinhosas Oh carinhosas minhas carinhosas Contigo eu tenho pensado para minha vida Eu falo de mal para minha cor de aurora Contigo eu tenho pensado para minha vida Eu falo de mal para minha cor de aurora Eu falo de mal para minha cor de aurora Ao máximo a dançar, olê, olá, olê, 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 olá Essa é a chama do trenzinho feita em fogo Esse é o grupo que dança por nós, que é governado na universidade celebrada na Santa Catarina, com a dança do sol que fica em arroz de ouro A peneira que tá chegando, é peneira de claridade É peneira de nossa menina, que só peneira nessa cidade Puxa a peneira e gosta, dança com a peneira Basta na peneira, menina moça, apaixonada Puxa a peneira e gosta, dança com a peneira Basta na peneira, menina moça, apaixonada Aplausos Aplausos Basta na peneira, menina moça, apaixonada Aplausos 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 Apoio a vote, limãozinha, eu pensei que eles não vêm anças Vinhemos eu vou gostar e vamos para São José Apoio a vote, limãozinha, eu pensei que eles não vêm Vimos a boa notária, vamos para São José O caiozinho tá nascendo, não quer cair Vem o da madrugada, não deixe o meu bem dormir O caiozinho tá nascendo, não quer cair Vem o da madrugada, não deixe a terra em dormir O boi de mamão certamente é a manifestação Popular que mais envolve o público O caio está nascendo, não deixe o meu block É o do meu romão com vidro de mamão É o do meu boleto, é o do meu boleto, é o do meu boleto, adorado É o do meu boleto da rosa, é o do meu boleto, cará É o do meu oxe cará, é esse polho ali é gelo O ataque de meatpack acesa! Eu já vou chamar, eu vou me dar mão, vou apresentar Carnaval que entra, carnaval que sai, como a meu boi, ai ai, carnaval já vai O meu mascarado que chega pra cá, que já está na hora, ai, ai, que vou parar Carnaval que entra, carnaval que entra, carnaval que sai, como a minha boi, ai, que vou parar Carnaval que entra, 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 car Aleluia, 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 aleluia. Vocês moram no fundo do nosso coração. Enquanto Deus me der vida e saúde, nós vamos manter a tradição. Amém, galera, seu coleira. Amém. Amém. Esse foguete que encanta crianças e adultos foi incorporado à cultura açoriana e ao boi de mamão, também foram sendo incorporados personagens típicos das regiões do litoral catarinense e do imaginário das pessoas. Música O 17º Açor para governador Sassu Ramos, a nossa cidade, sem sombra de dúvida, é um grande evento cultural que ele proporciona tanta divulgação do município, a nossa cidade, as nossas belezas naturais, o nosso potencial turístico, a nossa riqueza que é o folclore açoriano, que é a tradição, as tradições. O Açor, a festa do Açor, reúne diversos fatores que as cidades deveriam se engajar nesse projeto, junto com o NEA, o Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, que sem sombra de dúvida é uma parceria que dá certo. Eu acho que as cidades litoranas estão de parabéns aí, a cultura açoriana, enfim, o governador Sassu Ramos, a nossa população, que mostraram aí diversos talentos, e toda a população da região e dessas diversas cidades que estão participando do 17º Açor. A religiosidade que permanece no litoral de Santa Catarina é sem dúvida um dos maiores legados deixados pelos açorianos. A comunhão dos municípios litorâneos catarinenses resultou em uma magnífica comemoração, rica em símbolos que representam a vida e a cultura desse povo. No 17º Açor, a Santa Missa de Domingo foi comemorada com muito amor e devoção ao Divino Espírito Santo. A comunhão dos municípios litoral de Santa Catarina é sem dúvida um dos maiores legais. A comunhão dos municípios litoral de Santa Catarina é sem dúvida um dos maiores legais. A comunhão dos municípios litoral de Santa Catarina é sem dúvida um dos maiores legais. As barrileiras do Divino Espírito Santo e também das cantorias e folias do Divino Espírito Santo foi um momento assim muito marcante, muito especial nesse 17º Açor. O Açor aqui em Governo do Sassu Ramos foi apenas o coroamento de um trabalho que fizemos durante o ano todo. Fizemos um trabalho muito bom com as escolas e através das escolas conseguimos envolver as comunidades açorianas aqui de Governo do Sassu Ramos. Essa cidade, com certeza, é uma das cidades que mais preserva essa identidade cultural que veio dos Açoros no século XVIII e mantém viva ainda no seu dia a dia esses costumes. Então, o Governo do Sassu Ramos é uma das cidades que mais preserva essa identidade cultural no litoral de Santa Catarina. E com isso a gente conseguiu fazer coroar o trabalho do NEA durante um ano, valorizando e preservando essa identidade cultural. São açorianos de origem índia, de origem africana, de origem alemã, de origem polonesa e são muitas nações representadas no Brasil, representadas em Santa Catarina, que estão mantendo a cultura popular açoriana. E isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, onde então está açoriano. Mais uma vez, muito obrigado. Esse falar de açoriano é se falar de saudade. Porque o açoriano, quando migrou para o Brasil, ele sabia que dificilmente voltaria para casa. Muitos deixaram mulheres, muitos deixaram filhos. Mas foi na música, na saudade e na poesia que a sua cultura foi construída. E pensando nisso, com esse tema maravilhoso que é o açoriano, nós desenvolvemos uma música que será executada Portugal Neto do Brasil, feita para essa festa chamada açor. Feita para homenagear aqueles que nos antecederam, porque a nossa cultura é a cultura deles. Portugal dentro do Brasil. Meus avós sempre contavam, histórias para dormir, de um louvor que veio dos nações. Hoje vimos essa história aqui. Trouxeram o reino e a alma, e deixaram saudades flores. Meus avós sempre contavam, histórias para dormir, de um louvor que veio dos nações. Nesses 17 anos de realização da festa, o açor conseguiu mostrar, preservar e valorizar o que tem de mais autêntico e original no folclore, no artesanato, na culinária, na dança e na religiosidade de base açoriana, no litoral de Santa Catarina. Música 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 Música